Olá, esse é o tutorial de processos eletrônicos. Aqui, você, servidor da UFIS, vai aprender como abrir, editar e acompanhar processos no novo sistema, que vai substituir os processos em papel para a grande maioria dos casos. O governo federal, através do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015, decretou o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo, sejam órgãos ou entidades da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional. Coube ao Núcleo de Tecnologia da Informação da UFIS, o NTI, o desenvolvimento e implementação do sistema na universidade. Ao Núcleo de Editoração e Audiovisual, em parceria com o NTI, coube a tarefa de produzir o tutorial que você está assistindo agora. É importante informar que o sistema que realizamos o tutorial foi experimental e pode ter pequenas alterações a depender da atividade que o servidor possua. Eu sou Danilo Ventura, programador da UFIS, serei o instrutor nesse vídeo e desejo a você uma ótima aula. Primeiro, entre no sistema e vá até a aba Protocolo. Aqui constam as opções relacionadas a processos eletrônicos. Em Processos, você pode consultar, anexar documentos, autuar, registrar, cadastrar e tantas outras funções. Em Registrar Dados do Processo, você pode criar um processo com um número atribuído, como nas etiquetas que recebíamos ao abrir um processo físico na Secom. Selecione uma etiqueta já criada no ícone verde no canto direito e você irá para o primeiro passo. Agora, digite o assunto do processo. Aqui usamos um exemplo. Em Tipo de Processo, os códigos numéricos que aparecem são classificações do CONARC, o Conselho Nacional de Arquivos, um órgão ligado ao Arquivo Nacional do Ministério da Justiça, que tem por finalidade definir a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. O ícone à esquerda indica que o processo que você deseja abrir é eletrônico. Clique nele e prossiga. Você também pode descrever um assunto detalhado, natureza do processo e observações. Após isso, clique em Continuar. Aqui você pode redigir ou fazer o período de documentos do processo que você está abrindo. É importante lembrar que cada processo possui uma série de documentos obrigatórios e que você só poderá prosseguir e cadastrar o seu processo com todos esses documentos. Você deve informar o tipo, natureza, assunto, observações e forma do documento. Alguns tipos de processos são sigilosos. Se esse for seu caso, selecione um item correspondente. O sistema permite tanto escrever um documento quanto anexar um documento digital. Ao clicar em Escrever Documento, o sistema virá o editor de texto com diversas funções. Ao clicar em Anexar Documento Digital, você terá de informar dados como data do documento, informar se o documento possui assinatura digital, um identificador, um ano, o número de folhas e a unidade de origem. Você deve selecionar também tipo de conferência. Esse processo é equivalente à autenticação de documentos, comum na administração pública. Selecione um tipo de conferência e anexe o arquivo. O sistema permite anexar arquivos de texto de diversos formatos. Selecionado o arquivo, você terá de designar um assinante. O assinante pode ser da própria unidade ou de toda a instituição. Ambos os ícones ficam à direita, em Assinantes do Documento. Para buscar assinantes de outra unidade, basta pesquisar pelo nome. Para assinar um documento, clique em Assinar. Depois, selecione sua função, digite sua senha e você terá seu documento assinado. Para finalizar, clique em Inserir documento. Você poderá verificar seus documentos em documentos inseridos no processo. Resta agora incluir todos os documentos referentes ao processo. Caso você queira passar para o próximo passo, sem adicionar todos os documentos, o sistema não irá permitir. Adicione todos os documentos, sejam escritos ou anexos. Agora, selecione seus respectivos assinantes e clique em Continuar. Por enquanto é isso. Continue acompanhando os vídeos. E aí Abertura